E atenção, bugrino! A oitava e última rodada do Brasileirão da Série B antes da parada para a Copa América 2019 para os times paulistas termina nesta terça-feira, 11 de junho, às 9h30 da noite, horário de Brasília, na cidade de Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, para fugir do Z4, o vice-lanterna Guarani do ameaçado técnico Vinícius Eutrópio recebe o 11º colocado Coritiba de um velho conhecido do torcedor bugrino do técnico Humberto Louser. A classificação momentânea da Série B, os líderes são Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina, todos com 16 pontos. Em quarto lugar agora é a Ponte Preta de Campinas com 15, quinto está o Esporte com 12, sexto é o Atlético Goianiense com 11, em sétimo lugar estão CRB, Paraná e Figueirense, todos com 10 pontos. Em décimo lugar estão Brasil de Pelotas e Coritiba com 9, décimo segundo lugar estão empatados Cuiabá e Oeste de Barueri com 8, décimo quarto lugar estão São Pento, Operário do Paraná e Vila Nova com 7. Já na zona de rebaixamento, décimo sétimo lugar é o Criciúma com 6, décimo oitavo lugar estão empatados América Mineiro e Guarani de Campinas com 5 e na lanterninha o Vitória da Bahia com 4 pontos. A Macaca venceu o jogo de 6 pontos. A oitava e última rodada do Brasileirão da Série B antes da parada para a Copa América para os times paulistas começou nesta segunda-feira, 10 de junho à noite, em Londrina, no Estádio do Café. A Ponte Preta venceu fora de casa e de virada com autoridade por 3x1 o Londrina, que saiu na frente aos 21 minutos de partida em cobrança de escanteio, volante Matheus Pertolo desviou para o fundo das redes. Dois minutos depois a Macaca deixou tudo igual em chute de fora da área do meia Matheus Vargas. A virada da Ponte Preta aconteceu nos acréscimos da etapa inicial, após cobrança de escanteio, Ayrton cabeceou a bola da trave e na sobra o zagueiro Renan Fonseca completou para o gol. E a Macaca fechou o placar em contra-ataque mortal. Aos 8 minutos da segunda etapa, Matheus Vargas lançou para Roger no costado da zaga, que rolou no capricho para o meia Marquinhos estufar as redes para a alegria dos pontipretanos que acompanham o Ai Amigos Esportes. Aos 8 minutos da segunda etapa, Matheus Vargas.